Que a graça maravilhosa de Jesus continue sustentando a sua vida. Cidadãos dos céus, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3.20 O livro O Homem Sem Pátria, de Edward Everest Rayo, conta a história de Felipe Nolan, seduzido por um golpista, tenta dar um golpe no governo dos Estados Unidos. Ao ir a julgamento, amaldiçou a sua pátria e, por isso, foi despatriado, condenado a viver a bordo de um navio e nunca mais ver a sua terra natal. Ele passou 56 anos em uma viagem interminável de navio em navio, de mar em mar e, por fim, foi sepultado nas águas do oceano. Felipe Nolan foi um homem sem pátria. O apóstolo Paulo, nos exortando sobre nossa conduta neste mundo e alertando sobre os falsos mestres, lança o nosso olhar rumo ao futuro, dizendo que a nossa pátria está nos céus. Uma senhora muito consagrada passava sempre em frente a um cemitério para chegar à sua casa, um local um tanto ermo e sem iluminação. Certa noite, voltando de um culto de sua igreja, quando passava em frente ao cemitério, foi agarrada por um marginal. A senhorinha, lutando com o bandido, disse Você me larga, porque eu não sou deste mundo. Dizem que o assaltante a largou imediatamente e está correndo até hoje. Nós não somos deste mundo, estamos de passagem, somos cidadãos dos céus. Nascemos de cima, do alto, de Deus. O céu é a nossa origem e também o nosso destino. O nosso nome está rolado no céu, registrado no livro da vida, e, por isso, passaremos toda a eternidade na pátria celestial. Por causa da expectativa de habitar em uma cidade superior, Abraão contentou-se em viver em tendas. Por causa da expectativa da recompensa do céu, Moisés abriu mão dos tesouros do Egito. Por causa da esperança de vivermos com Cristo no céu, Devemos buscar uma vida de santidade hoje. Na oração sacerdotal de Jesus, em João 17, ele diz Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, Também eu os envio ao mundo. Nós fomos resgatados do mundo E agora enviados ao mundo Para testemunhar de Jesus. É por isso que renunciamos Os prazeres pecaminosos deste mundo, Procurando ter uma vida santificada, separada, Afim de que o nosso testemunho seja eficaz. E você, já é cidadão ou cidadã da Pátria Celestial? Jesus Cristo é o único caminho para a vida eterna com Deus. Só ele pode escrever o seu nome no livro da vida, Mediante sua fé no sacrifício de Jesus na cruz. Diga para Jesus, Eu pela fé te recebo como meu Salvador. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a viver conscientes De que a nossa vida não se limita a este mundo. Santifica-nos na tua palavra. E que, enquanto estivermos aqui, Sejamos tuas fiéis testemunhas. Abençoa, guarda, protege, supre Todos os nossos queridos Que nos acompanham nestas reflexões. Oramos, confiados, No nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Compartilhe com alguém esta mensagem. Deus te abençoe. Amém.